Vou arrancar aqui uma mandioca que minha esposa pediu para fazer o mané pelado E depois dele pronto eu vou fazer um vídeo e mandar para vocês como é que o trem fica chique Mas nós estamos por arrancar pessoal, eu vou arrancar aqui Vou ver aqui Por que eu gosto de arrancar com facão? Porque eu só vou tirar só uma raiz, duas, depende do que a gente vai fazer Aí eu deixo quietinho, não preciso de arrancar o pé de mandioca, tudo Então o que eu vou fazer? Eu vou arrancando aqui, o que vai precisar pessoal Aí aqui, daqui é daqui, ele mexe com ela Aí aqui, ela vai indo para lá Vai indo para lá E aqui, a bicha vai indo fundo Olha que chique pessoal Mas estamos por caminho Olha aí pessoal, coisa chique Está vendo? Essa raiz é desse pé aqui Esse aqui eu deixo Na hora que eu precisar pessoal, aí eu venho aqui E caço outra Bem aqui, vem um Ela está até aqui Aí na hora que precisar a gente vem aqui e pega Aí o que eu vou fazer? Só uma dessas aqui dá para fazer O mané pelado Eu vou tampar aqui Para ficar das galinhas As galinhas As galinhas As galinhas fazem ronda Mas Estamos por cá pessoal Se inscreva pessoal Dá um joinha aí Ajuda o boiadeiro aí pessoal Que sempre vai ter uns Uns vídeos bons para vocês aí Mas estamos por cá mesmo, viu?